Estamos hoje aqui Livres pra adorar Erguemos nossa voz Pra juntos celebrar Nos levou das trevas para a sua luz A esperança brilhou Pra uma nova vida ele nos conduz O seu reino chegou Contigo eu vou Onde me guiares eu irei Do teu lado é o meu lugar Contigo eu vou Onde me guiares eu irei Do teu lado é o meu lugar Estamos hoje aqui Livres pra adorar Erguemos nossa voz Pra juntos celebrar Nos levou das trevas para a sua luz A esperança brilhou Vou Pra uma nova vida ele nos conduz O seu reino chegou Contigo eu vou Onde me guiares eu irei Do teu lado é o meu lugar Contigo eu vou Onde me guiares eu irei Onde me guiares eu irei Onde me guiares eu irei Do teu lado é o meu lugar